Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu apresento uma técnica de reprogramação mental para que você passe a acreditar no seu merecimento de desfrutar de toda a abundância disponível no universo. O universo tem mais do que o suficiente para todo mundo, mas a maioria das pessoas se contenta com a escassez em que vive porque acha que é o máximo que podem conseguir. Quando você se abrir à grande força do universo e acreditar que é digno e merecedor de mais e mais, as bênçãos vão começar a acontecer. Apenas repita essas afirmações todos os dias e veja o que acontece. Eu mereço abundância. O dinheiro vem facilmente para mim. Eu mereço abundância. A riqueza é uma parte da minha vida cotidiana. Eu tenho gratidão pela riqueza que eu tenho. A abundância vem para mim facilmente. A abundância vem para mim o tempo todo. Eu mereço abundância. Eu atraio abundância para a minha vida todos os dias. Eu deixo ir as crenças negativas sobre abundância. Eu tenho gratidão pela vida abundante que se manifesta para mim, aqui e agora. Eu libero qualquer resistência à abundância do universo. A abundância está vindo para mim, aqui e agora. Eu sou um imã de abundância. Eu tenho confiança de que a abundância do universo se manifestará em suas mais variadas formas. Eu mereço abundância de que a abundância do universo. Eu mereço abundância. Eu mereço a abundância de dinheiro. Eu mereço a abundância de amor. Eu mereço a abundância de felicidade. A cada dia que passa, a abundância se manifesta em minha vida. Eu sou um imã de dinheiro, e o dinheiro está fluindo para mim exatamente agora. Está no meu destino viver uma vida de prosperidade. Está no meu destino ter um corpo saudável que funciona perfeitamente bem. Eu sou um imã de saúde. Eu sou feliz por tudo que tenho e sou. Tudo o que eu tenho se multiplica em abundância. Eu mereço abundância. A riqueza flui para minha vida com facilidade. A cada dia que passa, a abundância do universo transforma a minha vida. Estas afirmações agem diretamente no meu subconsciente. O dinheiro é simplesmente uma forma de energia, e eu me conecto a essa energia aqui e agora. Eu deixo a energia abundante do dinheiro se conectar comigo. Eu estou criando abundância aqui e agora. Eu estou manifestando um destino cheio de abundância aqui e agora. Eu sou um poderoso imã de amor. Eu sou um poderoso imã de pessoas agradáveis, pessoas alegres e divertidas. Eu recebo as bênçãos abundantes do universo em todos os momentos do dia. Eu nasci para triunfar. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para experimentar a abundância em suas mais variadas formas. Nós. Eu nasci para transformar. Eu permito que a saúde entre na minha vida de forma abundante. Eu permito que o amor entre na minha vida de forma abundante. Tudo o que eu quero e desejo está vindo para mim em minha direção. A minha mente e o meu corpo estão abertos para receber a abundância. Eu estou livre das dívidas. Afinal, eu tenho dinheiro de sobra. Eu aceito a riqueza de braços abertos. A energia da prosperidade me segue aonde quer que eu vá. As bênçãos de abundância descem sobre mim aqui e agora. Eu sou uma pessoa abundante. Eu mereço riqueza. Eu mereço ter dinheiro mais do que o suficiente. Eu mereço crescer e prosperar. Eu mereço ter a casa dos meus sonhos. Eu mereço ter o carro dos meus sonhos. Tudo o que eu desejo chega para mim multiplicado. Eu acredito no poder do universo. Eu sei que o universo tem de sobra, disponível para todos. Eu permito que todas as coisas boas entrem na minha vida, aqui e agora. Eu recebo grandes quantias de dinheiro. Eu recebo avalanches de saúde. Eu experimento a felicidade nas coisas mais simples da vida. Não há limites para a abundância se manifestar em minha vida. O dinheiro chega para mim nas suas mais variadas formas. Eu me permito melhorar. A minha vida é um sucesso. Tudo o que eu faço sempre dá certo. Tudo o que eu desejo sempre acontece. Eu vivo uma vida abundante. Eu mereço abundância. Eu libero agora toda resistência à abundância do universo. Eu deixo ir todas as crenças e sentimentos que limitam a minha abundância. A minha renda está aumentando a cada dia que passa. Os únicos limites para a minha abundância é a minha própria mente. Neste momento, aqui e agora, eu desbloqueio a minha mente para a abundância interminável. Eu mereço abundância. Eu mereço abundância. Eu permito que a abundância flua através de mim. A abundância está presente em minha vida. A minha vida é cheia de abundância. Eu deixo ir toda a negatividade, toda a pobreza e toda a escassez. Aqui e agora, eu me sinto uma pessoa rica, curada, saudável, abençoada. Eu mereço abundância. Eu mereço abundância. Eu permito que a abundância se manifeste. Todos os dias, em todos os sentidos, eu estou me tornando uma pessoa ainda mais abundante. Eu sempre tenho o que preciso. Eu sempre tenho o que preciso. O universo me escolheu para receber a abundância ilimitada. Eu posso ver a abundância em todos os lugares que eu vou. Eu abro os meus braços neste dia para tomar posse da abundância que é minha por direito. Que assim se cumpra. Se você quiser ter acesso a técnicas ainda mais aprofundadas para manifestar abundância em sua vida através da Lei da Atração, você precisa conhecer o meu curso, o Método Alfa. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto até o meu site, www.leidaatração.tv Se você gostou deste exercício, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu postar um vídeo como este, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Se você gostou do vídeo, eu sou Diniz Vieira e que eu sou Diniz Vieira e que eu sou Diniz Vieira. Legenda Adriana Zanotto